Dois? Aquele gajo ali tá com o Reverse Boost. Nível 800 neste lobby, tá com o Reverse Boost. Eia puta, olha, tá tudo aqui, mano. Pô, e quatro gajos. Fedi logo assim três, tranquilíssimo. Olha, um gajo aí para o nosso spawn. Vou dar a volta, filha da puta. Ah, era de tantas, até estavam cinco gajos juntos. Eu não os matei todos, fô. Eu não os matei todos. Tá na negativa, mas é melhor. Oh, foda-se, I'm dead. Eu acho que não sabia. Acho que nunca fiz uma elimination no meio do gameplay. Ah, em meio de... Foda-se. Ah, mas não reajustei a classe. Tô aqui com as chaves. What? Eia, que tanga, mano. Esse gajo tá com um lag switch todo mamado. Olha pra isto. Foda-se. Passa a teletransportar, ô caral. Ah, é foda. É, eu queria um long range, não sei se quiser um long range. Não, não esquece lá isso. Aqui em cores. É tipo, trinta e tal metros, sabe? Eia foda, o que é que estes gajos estão a fazer, mano? Estes gajos estão na Disney. Estes gajos estão na Disney. Ah, e depois fodi-me. Fodi-me bem fudido porque sou burro. Estar-me não é long range, eu estiquei. Estas pilotas são ptoadas por cima, o sistema é gigante. Eia, que caralho mano. Vira uma porta e leva o com o que está a tecido. Eu tinha acabado meter a center e destruí-me a long. Eia,amba, não há nenhum teammate, caralho. Minha arma estava a bugar, não queria apontar-me. A esquerda do lado esquerdo já se fodeu. Estou a levar com um... Como é que estamos a perder mano? Estes caras são tão maus! Oh my god, oh my god! Olha lá palma, cuidado! Oh my god! Eu sou um buraco! Eu sou um buraco! Long range? Long shot! Mano, como é que estamos a perder, caralho? Como é que estamos a perder mano? Estes caras não jogam nada, caralho! Estou só fazendo triple kills à toa! Eu não tenho Cold Blood! Por que é que eu vi um gajo ir contra mim? Não é Cold Blood que fazes a cena dos JV's, mano? É o Ghost! Hum, é essa merda toda! Este gajo está a jogar de esquema cadeiras! Mano, eu não sei como é que estamos a perder! Este gajo nem a ponta! Se calhar, não sei como é que estamos a perder! Não sei como é que estamos a perder! Não sei como é que estamos a perder! Eu queria dar a bola, não! Eu queria dar a bola! Eu queria dar a bola! Um buraco para subir a cima! Oh! Estou sem balas! Olha que espetáculo! É pra ir! É pra ir! Eu vou dar a bola! Não sei como é que estou a perder! É pra ir! É pra ir! Isto está muito longe, caralho, não tem os atletas muito certos nesta merda Eu queria te salvar, mas não... Oh mano, eu perdi o meu streak para a merda do chão Esqueci e desconguei-lo Ok, não, isto está uma coisa mal, WTF Oh puto, foda-se, estou sempre levado a double team, caralho O que é que estes teammates estão a fazer, mano? Mano, é que estes gás não jogam nada, puto Como é que estamos a perder, caralho? Eu não estou a conseguir, tipo, movimentar se quer Ele tem que colocar quatro garras em cima Foda-se, mano Olha, eu estava a olhar para o teammate mesmo assim Estou a morrer Mano, eu estou a fazer tricks de 5 na boa, puto Tipo, no meio do mapa, feito parvo, a matar toda a gente no tempo Olha, boa Estou para aqui a falar, quase morri assim Estou tão na merda, estou tão na merda aqui, estou tão na merda aqui, mano Yep, já sabia Quarenta gás de arrocharem um filha da puta, um filha da puta não tem hipótese, né? Mano, estes gás nem fazem heal, caralho E estamos a perder para eles, foda-se Minha vergonha, mano Bota-lhe a peste da merda de Sentry ali também Vai para o caralho É má porca esse cara de botar para o Sentry ali Eu devia ter trazido a Engineer para flipar os carpecas Foda-se 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 que o Sentry com a Kan ganhássemos o jogo Agora sim, não sei se vai dar Aí um... Eu fiz um hit no marco E mate mano, todos a morrer para o C4 Olha, eu fiz um hit no marco Onde é que está esse gás, mano? Estás lá feito aí com um gás, não percebi bem Oh, bota, foda-se, esquece Não consigo fazer nada, mano Tô sempre sozinho Tô sempre no meio tipo com quatro gás Não sei se eu matei, cara Olha, puta do N0 Sempre que eu tô tenta fazer uma merda de um streak Vem uma merda de um score streak dos outros Pra eu ter que me esconder Oh, bota, claramente O que é que eu tenho aqui? Ó, lá está Morto Nem chegaste a andar de Reverse Só pode ser Mas olha o meu score Como é que perdemos este jogo, mano? É tão bizarro Oh, mano, os teammates são muito maus, caralho Olha o meu score E perdemos O resto da guerra Que bullshit, meu Que bullshit Eu também estava a fazer isso